Imagine só por um momento descobrir 5 cidades pequenas que têm jeans até 5 vezes mais barato do que em qualquer outro lugar. E não, eu não estou falando do Brás em São Paulo, nem da Rua da 44 em Goiânia ou muito menos Caruaru e a Feira da Suanca. Estou falando de cidades pequenas que talvez você ainda nem conheça, mas que tem jeans que chegam a custar até 5 vezes mais barato do que em qualquer outro lugar. Você gostaria de descobrir quais são essas cidades? Gostaria de conhecer fabricantes presentes nessas cidades? Deseja também comprar jeans até 5 vezes mais barato? Tudo isso e mais você vai descobrir aqui nesse vídeo. E se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Leandro Souza e aqui nesse canal eu falo sobre fornecedores? Sim, fornecedores que trabalham com roupas baratas no atacado. Basicamente, eu viajo pessoalmente até os principais polos de confecção do país, conheço esses fabricantes pessoalmente e revelo aqui no meu canal os melhores e mais confiáveis. Além disso, comento também aqui no meu canal a respeito de dicas de lugares que têm roupas baratas no atacado. Portanto, se você é alguém que está sempre aí na internet buscando por contatos de fornecedores confiáveis, eu já te convido a se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para não perder as nossas novidades. E ainda nesse vídeo eu vou te mostrar como encontrar jeans de R$ 7,99, direto da fábrica. Sendo assim, se esse tipo de assunto também te interessa, fica ligadinho aí, porque já já eu vou te contar essa super oportunidade. Jaraguá de Goiás é uma pequena cidade localizada no interior do estado de Goiás. Essa cidade é responsável hoje por grande parte do jeans que é vendido na famosa Rua da 44 em Goiânia. A cidade de Jaraguá de Goiás vem crescendo muito nos últimos anos dentro do setor de confecções de roupas e tem como seu principal carro-chefe as roupas jeans. Então em Jaraguá de Goiás você vai encontrar muitas fábricas de jeans barato no atacado. Portanto, se você é alguém que quer hoje comprar jeans barato no atacado, você precisa conhecer a cidade de Jaraguá de Goiás e também os fabricantes que estão presentes dentro desse lugar. E dentro de alguns instantes eu vou te mostrar também como ter acesso a fabricantes de Jaraguá de Goiás. É já já! Toritama é considerada a capital brasileira do jeans. Essa cidade é simplesmente hoje a melhor do Brasil para você encontrar jeans barato no atacado. Essa cidade reúne hoje alguns dos principais fabricantes de jeans do Brasil inteiro. E olha só pessoal, estou agora aqui em Toritama, capital do jeans, ok? Aqui é a BR principal da cidade. BR principal da cidade. E olha, sentido Caruaru, vou virar a câmera aqui para vocês. Olha só, seguindo aqui direto, aqui ó, sentido Caruaru. Então quando você vem de Caruaru, você vem por essa BR aqui, ó. E chegar na feira é muito simples, é só seguir aqui direto na BR mesmo, que te traz de Caruaru. E aí você vai parar no Parque das Feiras, em Toritama, que fica lá na frente, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês. Dentro de Toritama, você conseguirá encontrar uma enorme variedade de peças jeans de modo geral. Desde calças, até short jeans, macacões, enfim, tudo que você imaginar em jeans, você consegue encontrar com os fabricantes de Toritama, pois lá eles trabalham com muita variedade. E essa cidade não é à toa considerada a capital brasileira do jeans, pois muitas roupas que são vendidas no famoso Brás, em São Paulo, saem da cidade de Toritama. Inclusive, muitos caminhões saem de Toritama todas as semanas, levando toneladas e mais toneladas de roupas para vendedores do Brás, em São Paulo. Esses vendedores do Brás costumam pegar essas peças em Toritama pagando muito pouco, e revendem lucrando bastante para sacoleiras, lojistas e também distribuidores do Brasil inteiro, que até acham que as lojas do Brás compram essas peças ali mesmo, por pé. Mas mal sabem que eles pegam essas peças em Toritama. Portanto, se você é alguém que quer comprar jeans barato, Toritama é o lugar para você conhecer. E olha só, eu falei anteriormente de Jaraguá de Goiás, que é também um outro polo de jeans. Falando agora a respeito de Toritama, eu quero te dizer que essas duas cidades são muito boas e tem jeans de excelente qualidade. Porém, Toritama costuma ter um preço mais barato quando comparado com a cidade de Jaraguá de Goiás, pois enquanto uma foca mais em jeans popular, a outra foca mais em jeans mais sofisticados. Então, se você é alguém que, por exemplo, busca preço e busca atrair um público um pouco mais popular para revender os jeans, então a cidade de Toritama é o lugar certo para você conhecer. Agora, se você busca roupas um pouco mais sofisticadas, aí buscar jeans em Jaraguá de Goiás é uma opção mais interessante para você. Santa Cruz do Caparibe é uma cidade que fica vizinho de Toritama. Essa cidade também fica no interior do estado de Pernambuco e dentro dela tem aí o famoso complexo do Motocenter, que é um complexo gigantesco que recebe todos os anos a visita de milhões de sacoleiras, lojistas e distribuidores de sucesso. É dentro desse lugar que você conseguirá encontrar os jeans mais baratos da cidade de Santa Cruz do Caparibe. Sendo assim, essa cidade também não poderia ficar de fora aqui das nossas indicações. E ainda nesse vídeo eu vou te mostrar como encontrar jeans de R$ 7,99. E desde já eu adianto a você que o fabricante que trabalha com esses jeans de R$ 7,99 tem muitas referências e também tem muitos anos de mercado. Sendo assim, fique ligadinho, porque já já eu vou te revelar essa oportunidade espetacular. A cidade de São João Nepomuceno é uma pequena cidade também muito pouco conhecida pelas pessoas normais, mas que reúne diversas fábricas de jeans no atacado. Através dessa cidade você conseguirá encontrar os jeans que você tanto está buscando, pagando um preço muito baratinho. Sendo assim, essa é mais uma cidade pequena que tem jeans baratos que também não poderia ficar de fora das nossas indicações. Colatina fica no interior do estado do Espírito Santo. Essa cidade também é muito procurada por grandes lojistas e também por grandes sacoleiras que buscam roupas jeans baratas no atacado, pois dentro dela também existem diversas confecções de jeans baratos para você estar comprando para revender lucrando muito. Portanto, se você também tiver um dia a oportunidade de conhecer a cidade de Colatina, eu super recomendo a você que você vá, pois você também não irá se arrepender. E olha só, eu lembro a você da importância de você visitar pessoalmente cada uma dessas cidades que eu comentei aqui, caso você tenha a oportunidade de fazer isso algum dia. Pois é visitando pessoalmente essas cidades que você terá acesso pessoal aos melhores fabricantes que estão presentes ali dentro delas. Então, ter acesso pessoal aos fabricantes, poder ali tomar um cafezinho, conversar com os fabricantes é muito importante para você que está querendo lucrar muito trabalhando com a revenda de jeans, ok? Então, se você tiver a oportunidade de conhecer pessoalmente esses lugares, conheça, pois isso será muito legal. E olha só, no início desse vídeo eu prometi te revelar uma novidade espetacular que vai fazer com que você encontre jeans a partir de R$ 7,99 direto do fabricante com referências e o melhor, sem correr riscos de tomar golpe pela internet. E eu quero te dizer que o contato desse fabricante de jeans que trabalha com peças a partir de R$ 7,99, eu mostro lá dentro do meu Guia dos Fornecedores Revelados. O Guia dos Fornecedores Revelados é um material completo onde eu vou te mostrar os contatos de 300 fabricantes de roupas, que eu, Leandro Souza, conheci pessoalmente através de viagens que eu faço para os principais polos de confecção do país. E eu vou mostrar os contatos de cada um desses fabricantes lá dentro do meu guia de Fornecedores. Além disso, eu vou te mostrar também fabricantes presentes em cada uma dessas cidades que eu comentei com você aqui nesse vídeo. Então lá dentro do guia você terá acesso aí a contatos dos melhores fabricantes presentes nessas cidades que eu comentei aqui nesse vídeo. E o melhor de tudo é que você poderá ter acesso a esses fabricantes de forma simples, rápida e fácil. Ainda hoje você poderá conhecer cada um desses fabricantes. Vai aqui no primeiro link da descrição desse vídeo que eu vou te contar mais detalhes a respeito de como que funciona o meu Guia de Fornecedores e a respeito aí de como que você poderá ter acesso acesso a cada um desses fabricantes. E desde já eu quero adiantar você que os fabricantes que eu vou te indicar lá no guia são fabricantes que têm muitas referências no mercado e tem aí muitos anos no ramo. Ou seja, eu não vou te mostrar fabricantes de primeira viagem. Vou te mostrar aí fabricantes experientes que já trabalham entregando mercadorias para sacoleiras, lojistas de sucesso e também distribuidores a muito tempo. Então você poderá ficar tranquilo ao comprar com esses fabricantes que eu tenho para te indicar lá dentro do meu guia. Sendo assim, não perde tempo. Vai aqui na descrição aí no primeiro link que eu vou te contar todos os detalhes a respeito do meu Guia de Fornecedores. Espero de todo coração que essa informação tenha te ajudado de alguma maneira. Se ela te ajudou, deixa teu like, compartilha esse vídeo com os teus amigos para que assim ele possa estar ajudando mais pessoas. E olha só, eu também vou deixar disponível para você outros dois vídeos relacionados aqui no meu canal aparecendo aqui na tela no final, ok? Então confere também esses outros vídeos que eu tenho certeza que eles vão te ajudar bastante. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima!